Oi gente, tudo bem? Como eu prometi lá na comunidade pedir pra vocês deixarem as perguntas Hoje eu vou fazer a resenha da Purice FPS50 da Adatina Então vamos lá gente, tá aqui ó, vem com 50ml, isso é uma coisa interessante de pontuar Porque muitos protetores da Adatina agora estão vindo com 40ml Esse aqui vem com 50ml, tá? Bisnaguinha plástica, a tampinha, né? Esse aqui já é bem padrão mesmo das vitaminas C da Adatina e também dos protetores solares E o que todo mundo mais tem dúvida é o seguinte Ela é uma vitamina C com proteção solar ou um protetor solar com vitamina C? Na verdade, essa dúvida apareceu muito porque foi logo depois que lançaram o Biosolioxi Que é um protetor com vitamina C, né? Que apareceu a Purice FPS50 Ficou todo mundo assim querendo saber qual era a diferença Aí eu vou falar duas posturas aqui Uma é a postura da Adatina A Adatina vende o Biosolioxi como um protetor solar com vitamina C E vende a Purice FPS50 como uma vitamina C que tem proteção solar Eles diferenciam os dois produtos da seguinte forma O Biosolioxi voltados para quem tem manchas na pele e quer clarear essas manchas E a Purice como um produto mais de prevenção tanto às manchas quanto ao envelhecimento da pele Agora, como eu falei, essa é a postura, a posição da Adatina E como ela anuncia e como ela vende os produtos Na prática, usando os dois produtos eu achei muito parecido Em relação à textura, em relação à performance Eu testei de várias maneiras A textura na pele das duas, dos dois produtos é muito similar Enquanto a vitamina C eu já testei Eu já usei a Purice 5, fiz uso contínuo E já testei a Purice 20 As duas vitaminas C da Adatina Tanto com 5% de concentração e com 20% Elas são muito sequinhas e deixam um toque aveludado na pele Então, assim, a minha pele ficou muito mais confortável com ela A Purice FPS50, ela já é toque seco Ela não é matificante Ela fica confortável na pele também Mas ela não seca totalmente Então, acho que essa é a diferença básica que eu posso pontuar aqui Em relação ao acabamento na pele Em relação à vitamina C A Adatina informa que a concentração de vitamina C da Purice FPS50 É de superior a 10% E é o Ascorbil tetraisopalmitate Então, diferente da atual vitamina C da Adatina Que é a Purice Mousse Que tem ácido ascórbico Que é a forma original, digamos assim, da vitamina C Essa aqui é o Ascorbil tetraisopalmitate É um derivado Mas, como eu sempre digo Não necessariamente indica que um produto vai ser melhor do que o outro Que cada um tem suas características Suas vantagens e suas desvantagens As vantagens dos derivados é que eles costumam ser mais bem suportados Por todo tipo de pele Sem irritações E também em relação à estabilidade na fórmula Mas ambos são antioxidantes Que é o foco da Purice O foco da Purice é ser um antioxidante E é nesse ponto, principalmente, gente Que eu quero destacar aqui na minha resenha Porque a potência antioxidante da Purice FPS50 É muito grande mesmo Se você perceber bem Você vai ver que toda marca de protetor solar Toda marca de dermocosmético que tem seu protetor solar Eles sempre colocam assim Tem uma exclusiva e patenteada substância Ou conjunto de substâncias X Aí cada uma dá o seu nome Batiza com o nome E, geralmente, essa estrela da composição É um complexo de antioxidantes A da Adatina Que tem toda a linha de protetores solares É a Defendiox 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 é o nome que a própria Adatina Deu à substância que ela mesma pesquisou Produziu, patenteou Que é um complexo de antioxidantes E aqui, gente, é que eu quero dar um destaque Para essa resenha Porque a intenção do produto É ser um antioxidante E ele tem vitamina C Essa vitamina C O ascorbio tetraisopalmitate Tem vitamina E Teniacinamida Que, além de ser antioxidante É um ingrediente muito comum Em produtos Para tratamento de clareamento de pele Porque ela age Ela tem uma ação específica No clareamento da pele E quando a gente fala em antioxidante A gente está falando Na melhor opção que a gente tem Contra o envelhecimento da pele Porque quando a gente fala em oxidação Das células Oxidação da pele A gente está falando No fotoenvelhecimento No que vai causar Sua perda de colágeno Sua perda Sua perda de firmeza na pele O aparecimento de manchas De rugas Então, a melhor maneira Como eu já falei em alguns vídeos Tem falado muito no Instagram Gente, a gente tem que dar Muito mais importância Do que a gente dá No nosso dia a dia Para a proteção solar E um antioxidante Ele é um belíssimo reforço Para essa proteção Porque ele também Protege contra os danos Da radiação solar Então, quando a gente está falando Num protetor solar Geralmente eles têm um reforço Antioxidante por causa disso E nesse caso aqui Da adatina Ela Esse produto Ele tem essa ação Esse foco De ser um antioxidante Então, em relação A proteção da pele Contra esses danos causados Pela radiação É isso aqui que resolve Não estou falando assim Isso aqui, esse produto Tem outros produtos também Protetores solares resolvem Antioxidantes resolvem E esse aqui É um bom exemplo disso Agora, gente Eu aproximei um pouquinho Porque eu quero passar ele Aqui na frente de vocês Olha Ele é um gel creme Tá vendo que ele é um pouco fluido Olha, a gente faz assim Ele já vai escorrendo Então, ele é mais fluido Ele não é muito assim Cremoso Espesso e espesso Espesso não Espesso não Olha, tá vendo? É mais fluido Fácil de passar Ele não some totalmente da pele Mas eu peguei muito calor com ele Dias de muito calor Fui pra academia Então, assim, não escorre E deixa a pele confortável Não é um acabamento matificante Em relação a acabamento Eu particularmente prefiro O acabamento da Puricê Mesmo Em vez dessa Puricê com FPS Porque Houve sim alteração no acabamento Mas, ok Isso aqui é um acabamento confortável E aqui Também quero pontuar uma coisa muito importante Já que é um produto mais caro Enquanto você tem protetores solares Da Adatina Por 130 reais Por aí Esse produto aqui Custa 240 reais em média Então Pra quem vale a pena Você ter um produto desse? Se você usa Vai comprar na sua rotina A vitamina C E uma boa vitamina C Todo mundo já sabe Aí no mercado Custa mais ou menos Entre 170 180 A 200 reais Certo? Então, se você já tem Esse gasto na sua rotina E além disso Você também Usa um bom protetor solar Você vai gastar aí Mais uns 60 70 80 reais também Tô falando Desse mesmo nível Tá, gente? De marcas de dermocosméticos Que a gente tá acostumada Tá? É Então Se você somar Esses dois valores Você vai ter aí Ou a mesma coisa Ou esses 240 Ou até um pouco mais Né? De De gasto Sendo que Com isso aqui Com 240 reais Você já tem esses dois Essas dois produtos Essas duas funções No mesmo produto Então, se você fizer Essa soma Esse produto aqui Vale a pena Agora Se você não usa Vitamina C Ou Se você usa Já está acostumada Tá adaptada E os produtos Mais em conta Estão te atendendo Aí realmente Esse produto aqui Fica bem fora Né? Do orçamento Então Como eu falo Sempre Sempre tem Um produto Que atende A um determinado Perfil Né? Eu acho que A Puric FPS50 Atende a esse Perfil de pessoas Que já tem mesmo Esse gasto E que aí Podem Fazer uma compra Só Né? Com os dois Produtos Então, gente Olha aqui Olha Tá vendo que Esse leve Brilhozinho Que vocês estão Vendo aqui É o que eu Realmente vejo Aqui no espelho É Como eu falei Ela fica aquela Sensação hidratante Não some da pele Você sente Que tá com alguma coisa Mas pelo menos Achei confortável E a performance No calor Que é o que mais Me interessa agora Né? Que agora Começando o calor Realmente a minha pele Ela muda totalmente O comportamento Então Ficou assim Aceitável Ficou ok Agora, gente Eu só quero dar Minha última opinião Assim, muito pessoal Minha visão Pessoal A respeito da Purice FPS50 É Isso pra minha Pele oleosa Agora No verão Que prefere Os acabamentos Mais sequinhos Possíveis Eu achei A Purice Vitamina C Da Adatina Mais Adequada Pra mim Em relação A acabamento Tá? A performance A gente pode Comparar aqui As duas Sendo que A Purice Tem um ácido Ascórbico Então Se eu falar assim Eu quero uma Vitamina C Eu, Luciana Particularmente Iria preferir A Purice Tá? E em relação A protetor solar Eu, Luciana Também Tenho outras Tenho outras preferências Em vez Desse produto Aqui A própria Adatina Tem um dos meus Protetores Solares Preferidos Que é o Normalize Mate Então Assim Se eu pudesse Ter O dinheiro Disponível Pra gastar E quisesse Tudo mais Sequinho Possível Eu investiria Numa vitamina C Mais sequinha Como a Purice E num protetor solar Mais sequinho Como o Normalize Mate Mas É aquela coisa Eu acho que eles aqui Eles estão abrindo Um leque de opções É muito válido Isso, né? E o fato de você ter Dois produtos Pra passar De manhã Ou um só Vai ter pessoa Que vai preferir Ter um produto só Então Tá aqui O produto ideal Da Adatina Que é a opção Que eles estão dando Pra esse tipo de pessoa Então Assim Eu não acho Que é Para o meu perfil Tá? Eu prefiro Ter a vitamina C E o protetor solar Mas realmente Vai ter um público Aqui Que vai Preferir A Purice FPS50 Da Adatina Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham entendido Tanto a proposta Do produto Quanto também A minha visão Sobre o produto E sobre Pra quem Ela é Indicada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau